E aí querido, você vai dizer pro mundo inteiro Não vou me calar, diga, não vou me calar Diga, não vou me calar Não vou me calar Olho e vejo a descomuna muralha Olho e vejo tão forte o inimigo Zombam de mim pensando que estou sozinho Na guerra Mas sigo em frente, meus passos estão firmes Vou adiante, jamais vou recuar A promessa que Deus me fez Eu sei se cumprirá Por mais que o sonho pareça impossível Não vou negociar O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel faz muralha fino ao chão Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ao erguer minha adoração O inferno cairá Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ao erguer minha adoração O inimigo saberá O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel tem o poder de uma explosão O amor de um fiel tem o poder de uma explosão Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ao erguer minha adoração O inferno cairá Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ao erguer minha adoração O inimigo saberá Eu não vou me calar Eu não vou me calar Ao rever meu coração O inferno cairá Eu não vou me calar Ao rever meu coração O inimigo saberá Que Deus pode gostar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Então levanta a tua voz E glorifica a glória do Senhor Aleluia